Fala galerinha, pra vocês que assistiram o programa Desta Segunda-feira foi bem legal, né? Pois é, pra vocês que não assistiram, não tem problema não. O conteúdo fica disponível lá no nosso site www.tcm10hd.com.br Por 24 horas você tem acesso ao programa, tá? O Desta Segunda. Já depois disso, vocês conseguem ver? Conseguem sim. É só baixar o aplicativo TCM Play por apenas R$ 4,90. Bem bacana, porque você vai ter acesso não só ao programa da segunda, mas nos outros também, tá? E não só do Entre no Clima, mas os programas aí da nossa grade de programação também. Bem legal e vale muito a pena. Lara, o que foi que teve no programa Desta Segunda-feira? Vou contar pra vocês. A gente bateu um papo sobre a questão de vocês estarem organizando aí a sua viagem pro exterior. Demos dicas aí bem interessantes. A gente sabe que viagem pra fora, né? Viagem internacional precisa de planejamento. Então, pra vocês que querem saber como, é só dar uma olhadinha, tá? No nosso programa. Teve viralizou, teve atualizando com sábado, tá? Também batemos um papo com Jorge Azevedo e Georgiano. Eles que estão aí à frente do concurso Mr. RN 2020, que vai acontecer essa semana. Então, todos os detalhes, tudo isso vocês conferem no programa Desta Segunda. É só ir lá no site ou no aplicativo, tá? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Beijo, tchau, tchau!